Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí à nossa paisagem com lápis de cor. Se vocês gostam dos nossos vídeos, inscrevam-se aí no canal, tá? E venha sempre aqui desenhar, ou ver os desenhos, ter novas dicas de desenho. Ó, já começamos, nós vamos chegar ao final com essa paisagem. Já deixei aí na descrição, né, o que a gente está fazendo, porque é interessante você seguir uma outra a princípio. Hoje eu vou dar uma dica legal aqui sobre os lápis. Você está vendo esses dois lápis, todos os dois são verdes. Mas você vai ver que este verde aqui é um verde mais frio, ó. Tá? Então, é este verde aqui. E este verde aqui é um verde escuro também, mais quente. Então, esse daqui, na verdade, é o verde mesmo, é o verde... Ele tem o nome verde e o daqui verde escuro. O verde escuro, ele tem um pouco mais de azul, então, ele é legal pra você fazer isso aqui, pra você fazer essa parte aonde vai ficar mais próximo da neblina, do que você precisa que fique mais frio. Então, eu pus aqui, por aqui e em alguns lugares aqui, tá? Vou fazendo com essa base, ó. Aqui eu vou com um pouquinho dele, muito pouquinho. Então, este é o verde frio. Ó, aqui, por exemplo, se eu quero escurecer, é melhor escurecer com ele. Aqui, ó. Nessas partes aonde vai ficar mais distante, mostrando aquela distância. E esse verde quente, eu venho primeiro, que é o verde puro, né? Se chama verde, é, na verdade, o secundário, né? Então, eu vou fazer essas coisas aqui, ó. Essas partes aonde eu quero escurecer, da sombra, né? Na vegetação, porque aí ele não tira a luminosidade da vegetação, tá? Então, é melhor pra essa parte aqui. Pelo menos a princípio. Depois eu posso dar, ó, fazendo aqui, já fazendo algumas folhinhas, né? A ideia de folhinhas. Depois eu posso vir com o outro também. Movimento aqui pra pegar as folhinhas. Mas o interessante dele, ó, que ele vai me fazer a ideia da folhagem sem perder a luminosidade. Então, é isso aqui. Quando ela chega, inclusive aqui, ó, perto do... Quando ela fica junto com o vermelho, também ela fica um pouco marrom, o que fica parecendo um vermelho escuro. E também dá um resultado legal, ó. Tá? A questão é mais cor, tá? Você trabalhar bem as cores. Então... Foi isso que eu fiz aqui. Vou fazer mais umas folhinhas aqui. Agora você vai fazer isso até que você chegue a um ponto que você fala assim, Poxa, ficou o que eu queria, tá? É aí. Agora, esse verde aqui, se você precisar, ainda você, num lugar onde precisa ficar mais escuro, você pode dar alguns toquezinhos com ele. Mas ele já não é tanto... Ó, aqui, por exemplo, eu vou chegar de lá pra cá e eu já venho com ele, ó. Aqui, ó, eu vou pôr ele. Porque é um lugar onde eu só vejo uma massa de cor distante. Eu já não vejo nem folha. Então, é aqui que eu vou com ele, ó. Ficar bem distante, ó. Tá? Então, agora, a dica entre os lápis azuis. Você também tem esse azul aqui, que é um turquesa, e esse que é azul celeste. Nós já fizemos essa base aqui, ó. Com azul celeste, posso escurecer ainda mais, se ficar um pouquinho. Vou dar uma outra dica, como é que você abre isso aqui pra ficar bem legal. Ó. Aqui tem umas folhagenzinhas distantes ali. Aqui é a folhagem que já vai começar deste morro aqui. Então, eu já vou separando ela aqui, ó. Ela é bem vibrante, porque parece que tem uma luz realmente em cima dela. E aqui tem umas outras que é pra não ficar chapado também, né? Eu vou escurecer aqui um pouco mais com esse azul, tá? Ele tá bem longe, ia com ele. Muito bem, ó. Tá até deitando aqui, que é pra ficar bem mesmo, assim. Se eu quero escurecer também mais, eu posso vir agora com turquesa, ó. Turquesa legal, que também faz a mesma coisa. Dá um tom vibrante, com mais luminosidade. E próximo do que a gente quer chamar de vegetação. E é isso que eu coloquei aqui agora um pouco dele. Principalmente nessa parte aqui, ó. Apertei mais ele. Pronto. Ficou meio rabiscado. Então, o que que eu vou fazer? Pego o lápis branco e, ó. Eu posso abrir ainda mais isso aqui com o lápis branco. Outra dica também, que eu fiz aqui, foi pegar um pouquinho de borracha, ó. E antes até do lápis branco, se quiser, eu posso passar um pouquinho de borracha. Clarear um pouquinho. Ela vai deixar ele mais, tirar um pouco o excesso de rabisco, caso fique, tá? Mas, o importante é que agora, mesmo assim, você tendo feito, aí você volta, um pouquinho mais azul. Aqui o galho, deixando o galhozinho branco ali. Agora, com o branco, ó. O branco vai unir tudo isso. E aí, vai ficar da cor que eu quero. Só é muito importante que você não deixe outras cores se juntarem, tá? Isso aqui você tem que fazer com o branco e o branco. E é a última coisa, sempre por cima de tudo. Pronto. É isso. E agora, pelo final aqui, ó, nessa parte, o que que eu vou precisar de ainda chegar com o preto? Esse meu preto aqui, gente, ele nem é um lápis escolar, mas não... Porque o meu preto escolar acabou, mas se for escolar, deixa eu falar, não tem problema nenhum, tá? Aqui, ó. Eu vou aqui por cima. Agora, nesses lugares aonde eu quero, vou mostrar aqui o desenho anterior. Onde eu quero bem escuro, eu vou passar o preto, porque não dá mais pra ficar só com os verdes, tá? Então, esse é só onde eu quero muita profundidade, muita sombra mesmo. Aí eu vou, pra poder destacar, porque você vai ver que aqui tem um plano, aqui tá no outro plano. Então, vão chegando pra frente. E esse aqui é o olho da frente, então, pra destacar um do outro, são as sombras. Então, aqui, ó. Vou destacar. Vou colocar, inclusive, aqui um pouquinho de preto lá atrás, muito pouco, porque senão ele fica feio também. E aqui, se eu puser, eu tenho que, não pode fazer marcação. Ele tem que ficar diluído. O interessante de paisagem que eu acho é que você, as plantas modificam de um momento para o outro. Então, você pode fazer uma coisa bem mais criativa, né? Usando a sua imaginação, eu acho muito legal. Mesmo sendo realista. Feito isso. Feito isso, eu vou voltar aqui com o lápis verde escuro para espalhar esse preto, porque senão ele fica muito localizado e fica feio. Então, você vê que é aí muitas vezes, tá? Que você vai trabalhar. Aqui, agora eu venho com o verde escuro, realmente. Aí, eu vou retocando na medida do possível aqui para ficar bem legal. Eu vou passar agora um pouco de amarelo aqui para poder ficar bem vibrante essas cores, ó. O amarelo vai trazer a luz forte aqui, e eu vou passar em cima de tudo, tanto do vermelho quanto do... Onde eu quero mais luz, eu vou passar o amarelo. Inclusive, aqui que eu quero um pouquinho mais. E quantas vezes eu precisar, vou lá retocando. Aqui, por exemplo, eu quero mais vermelho. Agora, eu vou fazer detalhes dos vermelhos, destacar também mais as flores, né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer detalhes dos vermelhos, destacar também mais as flores. partes escuras, não escurecer tudo, nem por deixar tudo muito claro, para que você tenha realmente a ideia da luz e da sombra. Isso aqui você pode fazer, depois se você quiser, volta de novo, mexe outra vez. Não gostei, não gostei, quero mais, assim, mas então não vai fazendo, não tem problema. Quantas vezes você achar interessante, tá? Vou voltar mais uma vez com o lápis verde. Para dar uns retoques aqui. Aqui. Aqui eu quero com um pouquinho mais de preto. E aqui eu quero destacar mais essa parte aqui, que é bem frontal, também daquela outra vez. Mais ou menos por aí, gente. Aqui eu fiz o outro e estamos fazendo isso. Agora, vamos... Vou fazer aqui um pouquinho da água. E para a água, aqui, eu usei este verde, aqui, ó, verde escuro, para fazer essa marcação. O importante é que ela fique retinha, tá? Ó, vou começar aqui, ó. Puxa aqui. Tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que fazer é que ela tem que ficar retinha. E no caso, ela ficou mais escura aqui perto, porque ela está refletindo, né? Tem que fazer com traços bem retos. Tem que fazer com traços bem retos. Deixando alguns brancos no meio. Tem que fazer com traços bem retos. o importante é você ir nessa posição aqui, isso não é forte agora, depois disso, eu peguei um pouquinho do azul turquesa e eu peguei um pouquinho do azul turquesa aqui tem alguns detalhes, gente, que ela faz assim, para dar o reflexo da água o brilho, né? E aí E aí E aí E aí E aí E pode de novo escurecer, você pode usar um azul bem escuro, como este aqui, ó Este azul é interessante Ele é o azul, vou trocar de azul aqui, é meio violeta O que que ele ali não é bom Púrpura Mas para púrpura, para violeta, você pode colocar aqui, ó Para escurecer ainda mais E não perder a luz Porque se você puser preto aqui, perde a luz Só a gente coloca o preto no caso extremo Chegou uma necessidade, não dá mais, tem que pôr, aí se põe Quer que fique mais e mais escuro, põe Isso Preto é a última opção Para que não perca a luz E aí vai com púrpura Quanto você achar necessário também Tá? Então Essa parte aqui Eu vou parar por aqui Nesse vídeo Aí no próximo eu vou fazer Terminar um pouco mais de água Aí eu vou fazer essa parte aqui com vocês Tá bom? Então Aí Até o nosso próximo vídeo, tá? Espero que estejam gostando Que se inscrevam no canal E divulguem o nosso trabalho Até o próximo Muito obrigada A todos que vieram até aqui